Salve a igreja com a paz do Senhor Vamos colocar em pé Vamos falar com Deus Ele está presente Por isso nós temos a oportunidade de falar com Ele Só que nós temos que entrar pelo caminho certo É Jesus que nos leva ao Pai Tudo o que pedimos ao Pai em nome de Jesus É aquilo que Ele Na medida que Ele achar por bem os nossos pedidos Ele nos atende Nós vamos orar E nós vamos pedir para Deus nos dar um culto abençoado Para Deus nos usar como seus instrumentos Nas orações, no louvor, na mensagem, nos anúncios Por isso nós estamos aqui Para divulgar Aquilo que nós necessitamos Para continuarmos unidos Oh quão bom e quão suave é Que os irmãos vivam em união É como o óleo precioso Que desce sobre a barba de Arão E que desce as olas dos seus vestidos Porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida Para sempre É aquilo que Deus tem para nós As bênçãos Ou a bênção a cada um É aquilo que Deus tem nas suas mãos estendidas Para nos abençoar Levante a tua mão comigo Vamos orar Eu gostaria que vocês orassem também Todos orando Todos orando Sem conversar com o seu vizinho Na hora de oração Muita reverência Porque nós estamos falando com Deus Amém? Glorioso Deus, Pai Muito obrigado, Senhor Muito obrigado por mais um dia de vitória Muito obrigado por mais esta oportunidade De estarmos reunidos na tua casa, Senhor Para apresentarmos a ti o nosso culto de adoração Abençoa, Senhor Os órgãos musicais que irão cantar Abençoa o teu servo que irá fazer uso da tua palavra Abençoa a mim, ó Deus Que estou na dirigência Na direção dos trabalhos esta noite E fala conosco, Senhor Para edificação da nossa fé Aqueles que estão em casa Ó Deus, também reunidos Para participar conosco desse culto De adoração a Deus Que a tua mãos esteja com as tuas mãos estendidas Em favor de cada família, Senhor Que estão reunidos esta noite Dê-nos a graça, Pai Para falarmos da tua grandeza Traz em paz aqueles que estão em caminho E os que estão viajando, Senhor Que as tuas mãos estejam estendidas Em favor de cada um Que se afastou, ó Deus, da sua cidade Mas que eles retornem Debaixo da tua direção e graça Abençoa-nos, ó Pai É o que nós te pedimos E em nome de Jesus Nós te agradecemos Uma salva de palmas para Jesus Ele merece Aleluia Amém Se Cristo comigo vai Eu irei Comigo vai É grato de servir a Jesus É grato de servir a Jesus Levar a cruz Se Cristo comigo vai Eu irei Não vamos falar do deserto Mas nós estamos Numa cidade maravilhosa E aqui Não é deserto E nós estamos muito bem Nesta cidade Cidade De Guarulhos Com as suas autoridades Com A sua Desenvolvimento E Deus tem abençoado De uma maneira toda especial A cidade de Guarulhos As nossas orações Em favor Das autoridades Em favor do nosso prefeito Em favor Daqueles que O seu prazer O seu prazer está na lei do Senhor E nessa lei Meditam Dia e noite Vamos agradecer a Deus Vamos nos colocar Em pé E fazermos a oração De encerramento E pedindo para que Deus Nos leve em paz Eu quero parabenizar A Regional 2 É 50% Paulo Que veio Ou veio toda a Regional Eu acho que veio toda a Regional Parabéns Parabéns Os lares Onde também se reuniram E participaram do culto conosco Eu quero suplicar a bênção de Deus Em favor de cada lar Que acompanha os nossos cultos No louvor Na adoração E na meditação Da palavra Levante a tua mão comigo Glorioso Deus Pai Muito obrigado Senhor Muito obrigado Por esse culto Que com prazer Ó Deus Estamos apresentando a Ti E Te agradecendo Senhor Por tudo aquilo Que aqui Senhor Foi apresentado A meditação Na tua palavra O louvor As orações Ó Pai E a intercessão Em favor dos enfermos Daqueles que estão nos hospitais E em tratamento Em casa Senhor Abençoe as famílias Da igreja Guarda-nos debaixo Da tua proteção Da tua proteção Leva-nos em paz Deus o nosso Pai A graça de nosso Senhor e salvador Jesus Cristo A comunhão e as consolações Do Espírito Santo Seja com a igreja Agora e para sempre Todos digam Amém Jesus Que Deus nos leve em paz Aos nossos lares Um abraço Aqueles que não puderam vir Amém 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 Amém